Agradecer, Sr. Presidente, a Vossa Excelência e os demais vereadores. Antes de passar a palavra, gostaria só de relembrar aos vereadores que o projeto aprovado para esta casa... Eu recebi em 2022 através de Daud e também de Lagarissa. Com essas pessoas aqui da comunidade que pediram para que a gente pudesse fazer uma homenagem ao Demóstico e ao Itabonense de grande importância aqui na nossa história. E tive a honra de levar a apreciação desta igreja e a Câmara Legislativa um projeto de lei que teve por objeto a alteração de via. Antigamente, ela é nominada através da urinária de Guimarães, localizada lá no Zidolândia, para a Travessa Demóstico Provício de Carvalho. Após ser discutida e aprovada por unanimidade pelos novos edis, tal propositura foi sancionada e convertida na Lei 2608, de 31 de outubro de 2022. No campo profissional, o senhor Demóstico graduou-se em endodontologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, em Vitória, tornando-se no ano de 1955 cirurgião dentista. O senhor Demóstico, grande amante do futebol, começou a trabalhar muito jovem como carregador na feira para obter alguma renda, com a qual conseguia, dentre outras, pagar as entradas para assistir as partidas de futebol no antigo campo de esportiva, que alguns aqui, Ronaldo, também já ou jogaram ou foram assistir as partidas, no auge do nosso futebol amador, principalmente representado aqui pela nossa seleção, que é a linha do atual Centro de Cultura do Dias Filho. Como prova de sua paixão pelo futebol, o senhor Demóstico, mais tarde, fundou a primeira escola de futebol infantil da cidade de Itabunas, do Eletro Sobú, sendo também uma das primeiras registradas no país, cujo objetivo era acolher e dar oportunidade a meninos em situação de vulnerabilidade, sendo requisito para participar das aulas à devida frequência no colégio, ou seja, na escola. Assim como o bom rendimento escolar. Então, para participar da escolinha, o jovem tinha que estar estudando e ter um bom rendimento. E a gente sabe a força do esporte, a força da cultura. E eu tenho dito, Renaldo e o negócio, que os governos deveriam olhar como política mais efetiva no combate ao tráfico. Nós estamos perdendo nossos jovens para o tráfico. E o esporte é muito forte, a cultura é muito forte. Eu acho que os governos, vereador Isael, devem olhar mais carinho. É a política mais barata para se enfrentar à questão das drogas em nosso país. Além disso, fundou o time de futebol, o primeiro time de futebol dos mestres e dentistas da nossa cidade. O sentimento do senhor Demóstico por Itabuna foi corroborado pelo então editor do jornal A Região, o senhor Marcel Leal, que disse, em certa oportunidade, não conhecia ninguém mais apaixonado por Itabuna que ele. Era capaz de reagir com firmeza a qualquer crítica feita contra a cidade. Marcel diz, confesso que às vezes fazia isso só para ver a sua reação. Ante esse sentimento de amor e devoção à cidade, de Itabuna, Dalton Ordeiro de Carvalho, um dos filhos do senhor Demóstico, como eu já falei, nos enviou ofício, juntamente com outros amigos aqui da cidade, à Câmara, solicitando a alteração do nome do vereador, que foi acolhido por este vereador por considerar justa e merecita homenagem à memória de um notável cidadão itabunense. Aqui está o projeto de lei já sancionado. E nesse momento, antes de passar a palavra, senhor presidente, eu preciso do empenho de vossa excelência, inclusive aqui já no ofício, que vou assinar agora, no sentido de oficiar os Correios. Nós estamos tendo uma dificuldade com os Correios, infelizmente, para que a Câmara de Vereadores faça cumprir a lei e obcie também o Executivo, vereador Silvaldo, no sentido que, não vou ler aqui o ofício, mas no sentido que os Correios estabeleçam o novo CEP para a Travessa Demóstico de Carvalho. E também trouxe aqui uma placa simbólica, já pronta. Uma placa para a Câmara. Simbólica, ainda porque nós precisamos cobrar os Correios do novo CEP, vereador Silvio, conto com o apoio de todos vocês, vamos cobrar isso o mais rápido possível, e nós vamos entregar essa placa aqui ao prefeito para que imediatamente os Correios determine o novo CEP, a CIUB faça lá a identificação, uma rua, uma placa, e assim a gente concretize em 100% a homenagem. Então, que Deus abençoe a todos os amigos que estiveram aqui presentes, a pessoa ali, de nosso amigo Macedo, e os demais. E Lagarissa também, que me cobrou isso muito, e a gente precisa reconhecer a todos e pedir. Muito obrigado, senhor Nure, a todos agora, em nome da família, quem pode falar? Calma, morango. Primeiro eu gostaria de falar com a minha mãe, que eu ia ter de oito anos, e ela... Ela pediu para eu agradecer. eu agradeço... Aplicar, e os seus pais, tá? E... Eu não ouro, amore. Eu posso segurar também isso. Meu pai, e aqueles 100 pessoas que mais amaram o estado do mundo. meu pai, novamente ele vai ser voltado com a bandeira de tabuna a bandeira do Vasco queria agradecer aos meus parentes meus primos meu amigo de infância meu amigo de coração de Juventude dos colegas da Santa Penal todos que vieram prestear papai muito obrigado a todos a todos os vereadores por essa homenagem ao nosso pai é uma pessoa que em vida ele se dedicou o máximo possível a nossa cidade esse tipo de homenagem ele tem que ser sempre bom porque vocês são muitos vocês fazem a carreira vocês são adotados pelo povo e adotam o povo mas existem as pessoas que não são comunistas que não estão em partido comunistas e que também fazem pela cidade foi o caso do meu pai meu pai nunca se viveu em partido comunista eu já me filiei a vários eu só acho que não existe mais que em todos os partidos acho que poucos são poucos partidos eu não já não fui ninguém mas meu pai não meu pai não era político mas amava Itaguna e amava a população fez esse trabalho social maravilhoso então eu acho que cabe a vocês esse tipo de homenagem existe vários meus pais nessa cidade então isso é muito importante é importante para nós de Itaguna que amamos Itaguna esses filhos de Itaguna esse reconhecimento e nada melhor do que na casa do povo e através dos representantes do povo a gente receber essa homenagem eu acho que se meu pai vive se tivesse ele não consideria ele não se conteria como meu irmão ele não se conteria de tanta emoção então é isso que eu quero dizer a vocês e continuem fazendo esse tipo de homenagem é muito importante porque levanta a autoestima da nossa cidade levanta a autoestima do cidadão de bem certo? desse cidadão que quer o melhor do Itaguna tá? então eu gostaria de parabenizar vocês por esse ato que não é só simbólico que já é um ato real é um ato real né? a gente eu trouxe meu filho aqui a gente tá com os parentes aqui existe projeto lei existe isso né? a placa ela vai existir lá com sucesso e tal né? e é isso eu agradeço vocês agradeço todos os parentes que tiveram os amigos que estão aqui nessa Câmara de Vereadores gostei do debate político hoje inclusive tá? e como eu tô aposentado moro aqui em cima desde quando eu vou descer pra ver vocês aqui eu acho que é próximo o público tá? eu agradeço eu tava criando uma condição e criando óbvio aquele cara tá doido cabelo né? sabe o que era? entendeu? eu gostei do debate gostei do debate tá? foi importante eu dar uma homenagem pra ele criado lá depois eu tive a oportunidade de assistir a sessão da cana eu vou levar o que é pra eu estar aqui tá aí tá aí